O brasileiro costuma dizer que o ano só começa após o carnaval, correto? Errado, ao menos para quem está com problemas financeiros, para quem tem dívidas com bancos. Porque o país ficou parado por quatro dias, mas nesses quatro dias o banco não deixou de comprar juros no cheque especial, no seu cartão de crédito, no seu empréstimo, no seu financiamento. O que eu quero dizer é que não adianta você ficar retardando a decisão de enfrentamento desse problema. Quanto mais tempo você demora para tomar a atitude de resolver, de enfrentar esse problema, de encarar de frente, mais a sua dívida vai crescer. E eu acho que você já percebeu também que o gerente do banco não é o seu amigo. Cada vez que você vai no banco buscar reduzir a prestação para sobrar mais dinheiro do seu salário, você acaba saindo de lá com um novo empréstimo, uma nova renegociação, com um prazo mais longo, ou seja, a sua dívida ficou maior, mais cara. Entenda uma coisa, cada vez que você renegocia, você está protelando e piorando a sua situação financeira. A forma correta de enfrentar uma dívida é criar o planejamento, o método mais eficaz para cada caso, para eliminar essas dívidas para sempre. A maioria dos alunos do curso Equilíbrio Financeiro e Devedor e Investidor tem conseguido se livrar das dívidas num prazo máximo de até 24 meses. O prazo médio tem sido de 12 a 18 meses. Tudo depende do tamanho das suas dívidas, tudo depende do tipo das suas dívidas e da sua renda. Mas, através de planejamento e estratégia financeira, a gente tem conseguido eliminar essas dívidas nesse prazo com descontos de até 95%. E detalhe, sem precisar gastar um único centavo com a ação judicial. Se você quer a solução para as suas dívidas, quero convidar você a conhecer o conteúdo do nosso curso. Clique aqui embaixo, tenha acesso ao link e veja que programa completo que nós desenvolvemos para tirar você do endividamento. Espero por você. Até mais!